O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja conosco. Pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes. Para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. E lhe disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia. E foi um aviso em uma cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Palavra da Salvação. Boa noite, irmãos. Estamos celebrando hoje com a igreja, a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Dentro da oitava de Natal. Para nós ainda é Natal. Oito dias celebrando como se fosse um único dia. Antes da reflexão, pergunto. E olha que já fiz essa pergunta durante o ano todo. Vamos ver se aprenderam na catequese. Qual é a primeira família? Origem de todas as demais famílias. Não foi boa a catequese do pátrio. Alguns estão divididos. Alguns dizem que foi a Santíssima Trindade. Outros, a Sagrada Família de Nazaré. A Santíssima Trindade é uma relação de amor entre o Pai e o Filho. O Filho tem o mesmo amor ao Pai. E esta relação que brota de um para com o outro, nasce o Espírito Santo. Aquilo que vai selar esta comunidade. A primeira família, a primeira igreja, a primeira comunidade, a primeira sociedade de pessoas. Todos nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Não foi assim? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer que ali, juntamente com ele, estava Deus Filho, Deus Espírito Santo. Portanto, a nossa família, você, seu pai, sua mãe, seus filhos. Nós somos o reflexo da Santíssima Trindade no mundo. Por isso a família é a instituição que mais é atacada. Por quê? Porque ela reflete a imagem de Deus. O demônio, como não pode atacar Deus, ele vai investir contra quem? Contra a sua imagem e semelhança. A família. Jesus Cristo, para entrar na humanidade, para nos levar até as portas eternas, os frontões, ele entrou, ele entrou através de uma família. Entrou, inaugurou novos tempos, através do seu pai José, da sua mãe Maria. Tem uma origem, tem uma descendência, tem uma história por trás. Não caiu do céu. Não. Está entre nós através de uma família. Na primeira leitura, escutaram a primeira leitura do livro do Eclesiástico? Nem precisa comentar muito, porque aqui só o que já está escrito, já é um grande comentário. Deus honra o Pai nos filhos. Deus honra o Pai nos filhos. Na entrevista de matrimônio, eu fico rezando para que o Padre Arnaldo não me designe para fazer a entrevista de matrimônio. Porque, para mim, é uma tortura. Eu pergunto, estão dispostos a terem filhos conforme a vontade de Deus? Todos sorridentes. Sim. Sim. Casam-se e depois de 12 anos de matrimônio, quantos filhos? Nenhum gato e cachorro em casa. Mas foi perguntado lá na entrevista e no dia da celebração do matrimônio, se eles estavam abertos a terem filhos. Sim. Muito bonito responderam. Mas, na prática, se fecharam a vida. Aí eu me pergunto, por que se casaram? Com qual finalidade se casaram? Só para ter a companhia um do outro? Muito pobre isso. Muito mesquinho. Muito egoísta. Eu fiquei 10 anos no seminário. E, durante os 10 anos, me foi perguntado. Everton, tem certeza que você quer ser padre? Tenho. Por que a pergunta? Olha as consequências daquele que vai ser padre. Não tem esposa. Não tem filhos. Não tem netos. Não tem uma casa própria para morar. Não tem uma residência que você diga, é minha. Tem certeza que você quer continuar? Sim. Durante 10 anos, foi me perguntado. Eu sou padre, mas não fui enganado. Eu sabia muito bem o que queria para a vida. Os padres queriam casar? Obviamente. Porque todo homem nasceu para casar. Sabiam disso, não é? Toda mulher também nasceu para casar. Mas, é uma escolha que Deus, primeiramente, fez um chamado comigo. E eu respondi. Tendo consciência das consequências da minha escolha. Durante 10 anos, para formar um padre, para juntar um homem com uma mulher, são 2 encontros, no máximo. No dia do casamento, tudo muito bonito. 15 casais de padrinho, 50 minutos para entrar. Nossa Senhora! Quando entra a aliança, vem o cachorrinho trazendo a mala com as alianças. Cada coisa que acontece em casamento, não é? Meu Deus! Tem que ter uma paciência de Jó. E eu pergunto. Será que, de fato, vão viver as consequências que estão escolhendo para a sua vida agora? Qual é a primeira consequência daquele que vive com outro? A convivência. Porque morava na casa do pai e da mãe. Deixou a casa do pai e da mãe. Foi morar com a sua esposa, com o seu esposo. E viver a Deus não é fácil. É fácil, aqueles que são casados? Ah, não é fácil. Tem dia que você olha para a cara do seu esposo e diz. Meu Deus! O que fui fazer da vida? Se eu soubesse que ia virar um sapão desse, nunca teria juntado com ele. Se eu soubesse que viraria um colchão amarrado, tem dia que você olha lá para o seu esposo e pensa. Nossa! Casei com um príncipe. Mas agora a troca de ferradura cinco vezes por dia. É a consequência daqueles que estão morando junto. Qual é a segunda consequência daqueles que estão debaixo do mesmo teto? Vivendo em matrimônio. Os filhos. Padre, eu quero ter só dois filhos. Ah, é? E como vai fazer para ter somente dois filhos? Você é Deus? Porque se você for seguir aquilo que manda a igreja, a lei natural, você vai ter quantos filhos Deus quiser. Agora, se você pensa que é o dono da história, da sua vida, aí você poderá manipular a vontade de Deus. Como? Tomando anticoncepcionais, fazendo da sua esposa um objeto de prazer, simplesmente do seu esposo um objeto de prazer. Os filhos são uma graça. Ah, padre, o senhor fala isso porque não tem filhos. Cada um tem o seu sofrimento. Se você escolheu casar, assuma com responsabilidade o seu sofrimento. As consequências. E ter filhos não é uma consequência ruim. É uma consequência lindíssima, muito boa. Como fazer para entrar na vontade de Deus? Primeiramente, se preparar. O namoro santo. Quantos casais hoje de namoradinhos têm namoro santo? Vamos começar por aí. Depois, quando entram no noivado, parece que já vivem como casados. Depois, a própria família. O próprio matrimônio. Só que hoje está tudo de ponta de cabeça, não é? Primeiro casam, depois noivam e depois namoram. Depois larga um do outro. Não é assim? Quem honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados. Para evitar cometê-los. E será ouvido na oração cotidiana. Continua aqui. Quem respeita a sua mãe, é como alguém que a junta tesouros. Padre, meu pai me abandonou. Tá bom, eu entendo o sofrimento. Mas é o seu pai. Deus usou dele, para que você vieste a este mundo. Padre, minha mãe nunca me deu carinho. Não precisa ela dar carinho para você. Tenha você por ela. Não espere nada de ninguém. Nem sequer um bom dia. Quem respeita a mãe, quem honra o pai, terá alegria com seus próprios filhos. Quem respeita o pai, terá vida longa. E quem obedece ao pai, é o consolo da sua mãe. Esses dias, não. Essa semana, o padre, de novo, foi chamado de machista. E eu pergunto, o que é ser machista? Ah, o senhor defende os homens. Primeira pergunta que fiz. Você tem pai? Não, não tenho pai. O que aconteceu com o seu pai? O pai faleceu, abandonou você, a sua mãe. Ele abandonou a nós e a nossa mãe. Tá bom? Pobrezinho, errou. Cometeu um equívoco, sei lá. Uma irresponsabilidade. Agora, preste atenção. Não é porque você tem uma má relação com o seu pai, que todos os homens não prestam. Ou, não é que você tem uma má relação com sua mãe, que todas as mães e mulheres não prestam. Muito cuidado com isso. Com os termos ideológicos que muitos estão usando dentro da igreja. Se você não tem muito bem claro a paternidade e a maternidade, tudo o que nós dissemos aqui deste ambão será motivo de machismo. Será motivo de que o padre coloca o homem em primeiro lugar. Não é isso. Existe algo muito precioso. José teve uma missão muito importante. Qual foi a missão de José? Guardar a Sagrada Família de Nazaré. Ele é aquele que custodia a família de Nazaré. Ele queria abandonar a Virgem Maria em segredo. O anjo do Senhor apareceu para ele em sonho e disse, José, nada de abandonar Nossa Senhora, a Virgem Maria. Ela está grávida do Espírito Santo. Volta para casa e recolhe a Virgem como sua esposa. O que José fez? Ele recolheu a Virgem para dentro da sua casa e deu o nome ao menino. A descendência ao menino, a paternidade ao menino. Herodes queria matar o menino. O que foi José? Avisado em sonho. Olha José, desce para a terra do Egito porque Herodes quer matar o menino. Fica por lá e quando tiver que voltar, eu mesmo voltarei a avisar. Passou-se um tempo. Herodes morreu. O anjo do Senhor novamente aparece a José. O que José faz? Pega a sua esposa, a Virgem Maria e se dirige então para Nazaré. Cada um tem a sua importância no seio da família. O pai é o norte. Porque é o pai que vai conduzindo a família, guiando a família. Padre não tem o pai, tá bom? Mas aprenda que Deus é o teu pai. Pronto. Já está tudo resolvido. Padre não tem o mãe. Tá bom. Aprenda que você tem a Virgem Maria como sua mãe. Pronto. Ninguém de nós somos órfãos. Temos um pai e temos uma mãe. Independente da história que você viveu, vive ou continuará vivendo. Temos um pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Temos uma mãe, a Santíssima Virgem Maria. Hoje, representando a igreja, a nossa mãe. Alguns dizem assim, a nossa mãe terra. Existe mãe terra? Alguém é filho da mãe terra aqui? Eu sou filho de Deus. E vocês? Ainda bem. Então, não usamos termos ideológicos para nos dirigirmos a nossa mãe, que é a igreja. A Virgem Maria. Meu filho, amparo teu pai na velhice. E não lhes causes desgosto enquanto ele vive. Ah, padre. Mas o meu pai, quanto desgosto ele causou para a nossa mãe, para nós, os filhos? Eu que não vou cuidar do meu pai. Independente do que o seu pai fez, deixou de fazer ou continua fazendo, ele é o seu pai. Cuida do seu pai. Dê carinho para o seu pai. Esteja próximo do seu pai. Obedeça ao seu pai. E quando o padre diz pai, estou falando também da mãe. Porque se eu tiver que falar pai e mãe, a gente não sai daqui hoje. Pai e a mãe, eles são dignos de todo respeito. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo mandamento? Clarifício hoje. Qual é o segundo mandamento? Não tomar o santo nome de Deus em vão. Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Pois bem, os três primeiros mandamentos a quem remete? A Deus. Depois do terceiro mandamento é o quarto, óbvio. Mas o que diz o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Quer dizer, depois de Deus, o nosso pai e a nossa mãe são as pessoas mais importantes para nós. Não é assim? Nós, os filhos, podemos decepcionar os nossos pais. Podemos deixá-los muito tristes, chateados. Mas em todos os momentos, eles estarão conosco. Não é assim? Os nossos amigos que se dizem amigos de nós, a primeira decepção que você causar para eles, o que eles vão fazer conosco? Tchau e benção. Com você não quero mais papo. Agora nosso pai e a nossa mãe, não. Podemos fazer coisas horríveis. Mas eles estarão ali para nos proteger. Incrível isso, não é? E alguns de nós preferimos dar muito mais valor em amigos, os jovenzinhos por aí. Amizades por aqui e por ali. E são incapazes de escutar o pai e a mãe. Preferem escutar opiniões de terceiros, mas aquele que carregou no braço, no ventre, parece que falam com as paredes. Não. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Se o seu pai repete a história 15 vezes durante o dia, faça a cara de surpresa. Nossa, pai, verdade mesmo? Não sabia. Que beleza. Os padres que convivemos muito com gente idosa, a gente aprende isso. Quantas e quantas vezes, as senhorinhas vêm aqui no confessionário, os velhinhos. Padre, hoje eu fui na feira do Guará, comprei ali um peixe. Estava na promoção, viu padre? Se o senhor quiser passar por lá, eu trago para o senhor. Está bom? Ah, está ótimo. Depois fiz um almoço lá, fiquei esperando os meus filhos chegarem. Deu chegou, mais uma foi. Não sei o que aconteceu com ele. Ah, está bom. E o padre lá, escutando, né? Depois fiz um café, conversamos, conversamos. Aí eu precisei vir aqui na igreja fazer adoração e eles ficaram lá em casa. Quando eu voltei, eles não estavam mais em casa, foram embora já. Ah, que beleza. E o padre escutando. Tá, 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 tá. No final de tudo, ela diz. Tá bom então, padre, fique com Deus, viu? Tá bom, vá, senhora, com ele. E me vem o seguinte pensamento. Ela precisou sair lá de casa, não é? Vir conversar com o padre, contar como foi o dia dela, como o que ela fez, deixou de fazer. E eu me pergunto, será que lá na casa desta pessoa, ela é ouvida? Será que os seus filhos escutam o dia a dia dos pais? Ai, padre, o meu pai só reclama, só fala de doença. Vai chegar também o nosso momento de só falar de doença também. Não é, seu Rogério? De só tomar remédio. A gente encontra com uma senhorinha e pergunta, como vai a senhora? Nossa, padre, estou com uma dor nas pernas terríveis. Fui no médico ontem e me passaram 15 remédios. Nossa senhora. E depois tem que fazer exame, isso e aquilo. Faça de conta como se fosse a primeira vez que estivesse escutando a história. Porque hoje, eles estão aqui conosco, os nossos pais. Amanhã, já não estarão. Então, nós sentiremos muitas saudades em querer escutar a eles. Aqueles que os pais já faleceram, vocês saberão muito bem o que o padre está dizendo. Parece que existe um vazio dentro de vocês, não é? A origem foi embora. O pai e a mãe foram embora para a eternidade. E agora? A quem vamos recorrer? A Deus. Mas o nosso pai e a nossa mãe foram embora. A caridade feita a teu pai não será esquecida. Não será esquecida. Cuida do seu pai, zela da tua mãe. Até o último momento da vida deles. E na última viagem, na última estação da vida deles, o padre diz, a última estação, não fiquem chateados com o padre. Dos 80 anos para a frente. É a última estação, não é assim? Porque ninguém vive mais do que 100 anos. Pouquíssimas pessoas. É a última estação. Nunca levem tristeza para eles. Decepções. Façam dos últimos anos da vida deles, os anos mais felizes que eles possam viver aqui na Terra. Mesmo que custe a você muitas e muitas coisas. Tem um ditado que diz, e é muito forte este ditado. O nosso pai e a nossa mãe fizeram das tripas o coração. Tudo o que nós fizermos para o nosso pai e para a nossa mãe aqui na Terra, nós não conseguiremos pagar o que eles fizeram por nós. E o que o nosso pai e a nossa mãe fizeram por nós? nos transmitiram a vida. É muito forte isso. Zelar do pai e da mãe. Cuidar do pai e da mãe. E não ficar jogando para um irmão, para outro irmão, isso e aquilo. Não. Cuida, zela você. Ai padre, eu sou sozinha. Só eu que cuido. Está ótimo. mas ninguém me ajuda. Não precisa ajudar. Faça você a sua parte e não fique esperando nada de ninguém. Porque depois que o seu pai e a sua mãe for, aí talvez pesará a consciência destes. Mas a sua não. Cuida deles. Servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. São Paulo vai dizer assim na carta aos Efésios. Capítulo 6, versículo 2 diz assim. Aquele que honra o seu pai e a sua mãe. Por justiça, não é porque você é bonzinho, educado, gentil. Não. Por justiça, você será uma pessoa muito feliz, muito feliz e viverá muitos anos. Olha que impressionante isso. É a única promessa acompanhada de uma benfeitoria. Honra teu pai e você será agraciado. Honrar o pai e a mãe. Depois, nós precisamos aprender também que este vínculo nós só teremos aqui na terra. Porque quando chegarmos nos céus, claramente que nós vamos nos reconhecer e vamos nos chamar pelo nome. Só que lá na eternidade nos céus, não vai haver parentesco entre nós. Porque todos seremos transformados em Jesus Cristo. Mas aqui na terra precisamos do grau de parentesco da família para voltarmos para a nossa família primária, a Santíssima Trindade. Pois bem, e já termino. José, que tem esta missão de custodiar a Sagrada Família, precisa ser exemplo hoje para os homens, para os pais e também para o padre. Porque padre, na sua etimologia, significa pai, pai de muita gente. Não tenho filhos, não tenho que resolver problema de filhos, mas tenho inúmeros filhos para atender em confissão, para levar a unção dos enfermos, dar bons conselhos, rezar e tantas e tantas coisas. A minha paternidade é diferente da paternidade de vocês, mas ambos somos pais. A Virgem Maria é o modelo de mulher e de mãe para as mulheres. não existirá outro modelo de mulher, de esposa, de mãe para as mulheres a não ser a Virgem Maria. Aqui na carta de São Paulo aos Colossenses diz assim perdoai-vos mutuamente e diz assim também esposas sede solícitas para com os vossos maridos como convém do Senhor. Em outra tradução, em outra passagem nós vamos escutar assim mulheres sejam submissas aos vossos maridos. O que quer dizer isso? O mundo pagão diz aí fora que as mulheres precisam ser tontas, que as mulheres precisam ser bobas e precisam se libertar desta escravidão que impõe os seus maridos. Tudo errado. A igreja diz para nós que quando a mulher é solícita para com o seu esposo, quer dizer, quando ela se deixa ser cuidada pelo esposo, ela vive uma plena comunhão com o seu esposo. só que nós vamos continuar a leitura. Maridos que tem que fazer com as suas esposas? Amai-as e não sejais grosseiros com elas. Não sejais grosseiros. O pai nunca poderá gritar com a mãe de jeito nenhum. O pai dentro de casa é o que menos fala. Falando menos, ele, quando tiver que tomar uma atitude, vai tomar atitude com punho firme. Punho firme significa com autoridade. Autoridade de pai. e uma vez o pai tendo dito não é não. Se ele disse sim é sim. E a mãe por mais que não concorde com a decisão do pai não vai desautorizar o pai diante dos filhos. E o pai não vai desautorizar a mãe diante dos filhos. De jeito nenhum. Vão estar em comunhão com os dois. Já termino já. a gente pergunta assim para o pai. Pai posso ir na biblioteca fazer trabalho de escola? Vai. Não é assim? Vai. Mãe. Vai para a mãe. Posso ir na biblioteca fazer trabalho de escola depois passar na casa de fulano de tal isso e aquilo? De jeito nenhum. Está doido? Tem gente perigosa na estrada é perigoso o carro passar por cima quebrar a perna ser sequestrado vai chover vai cair meteoro na tua cabeça a mãe sempre vai pensar no exagero não é assim? Por que? O pai ele é da razão a mãe do coração porque a mulher ela é a sensibilidade dentro de casa e que o mundo está tentando fazer com vocês mulheres tentando tirar a sensibilidade de vocês o que o mundo está tentando tirar de nós os homens a masculinidade a hombridade por isso muitos rapazinhos não tem norte porque o pai dentro de casa é como fosse uma esfinge não fala não toma atitude não corresponde e aquele rapazinho que precisa urgente de um norte para a vida fica desnorteado e quando outro senhor dá atenção para ele o que acontece vocês sabem muito bem não vou entrar em detalhes a família é a instituição que precisa ser defendida por nós os católicos e não haverá outro modo de representarmos a Santíssima Trindade a não ser pelo nosso pai pela nossa mãe assim era desde os antigos pais assim é e continuará sendo até a consumação dos séculos pode inventar o que for que seja mas para trazermos a imagem da Santíssima Trindade para este mundo o nosso pai a nossa mãe nós os filhos que Deus nos ajude nesse bom propósito e que a Sagrada Família de Nazaré possa nos ajudar nesta longa caminhada para a família eterna que é o Reino dos Céus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto